Olá amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui para a dica de livro da semana. Essa semana eu trouxe um livro de filosofia que eu curti muito quando eu li e eu estou recomendando para vocês, tá? Já tem um tempo que eu li. O livro é O Cão do Filósofo. Esse livro foi escrito por um filósofo alemão chamado Raymond Gaita. Qual é a desse livro aqui? Aqui na Polis a gente tem um vídeo que é muito acessado. O vídeo chama-se Os Animais Pensam. A gente fez o vídeo a partir de uma sugestão de um dos nossos seguidores. Ele fez a pergunta, eu respondi do ponto de vista filosófico. E esse vídeo tem muito a ver com esse livro aqui. A questão é, os animais pensam? Essa é a grande pergunta. O Raymond Gaita o que fez? Ele observou o comportamento de diversos animais, animais de todo tipo. Cães, obviamente, gatos, abelhas, borboletas e até aranhas. Ele observou esses animais e analisou a condição humana a partir da observação, da conduta de vários animais. Ele traça, na verdade, um paralelo entre nós humanos e os animais. Bastante interessante o livro. É tipo se colocar a seguinte pergunta. O que a gente pode aprender com eles? O que há em comum entre nós, seres humanos, e esses animais? Em termos de comportamento. O livro é bastante interessante, é um livro encantador, é um livro original e é um livro até comovente. Envolve a gente do começo ao final. Uma análise filosófica da conduta dos animais, traçando um paralelo com a condição humana. Gente, o livro é muito legal. O Cão do Filósofo Raymond Gaita. Quer comprar? É só você dar um pulinho lá no link que aparece na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês e até a próxima dica de livro polis. É só você dar um pulinho lá no link que aparece na descrição do livro. E aí Obrigado.